Quem é que não gosta de uma sobremesinha depois do churrasco, né? Hoje eu vou te ensinar pra você uma panqueca brûlée que pode ser finalizada na churrasqueira e você impressionar seus convidados. Então vem comigo, esse vídeo faz parte do especial Issarin Brasa e Chef PV Show. Bora pra Brasa! A panqueca é um prato de rápido preparo, versátil e que você pode fazer uma massa e também um recheio de inúmeras possibilidades. Eu vou fazer hoje uma massa com um toquezinho de essência de baunilha pra ser uma massa com conotações doces e a gente vai rechear com doce de leite. Esse prato é um clássico no churrasco e depois a gente vai finalizar com uma sorquinha por cima que a gente vai tostar e fazer um brûlée. Eu vou começar preparando a massa da panqueca. Em um liquidificador, entro com um ovo, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de óleo vegetal e essência de baunilha. Bato para misturar tudo. Em seguida, adiciono uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de sal. Bato novamente e reservo. Em uma frigideira não muito quente, adiciono um fio de azeite. Despejo a preparação em uma concha para que todas as panquecas tenham o mesmo tamanho e levo à frigideira. Assim que dourar de um lado, viro e douro do outro. Com as panquecas prontas, é só abrir a tábua, rechear com doce de leite e fechar. Na etapa do recheio, você pode utilizar a criatividade. Dá para utilizar doce de leite como eu estou fazendo hoje, mas dá para utilizar também Nutella ou até recheio de chocolate, colocar pedacinho de chocolate aqui dentro. A composição de um recheio doce e uma fruta também é bem legal. Dá para fazer Nutella com morango, dá para fazer doce de leite com banana, que é um clássico. Então você usa a criatividade ou sabores que você adora e coloque dentro dessa panqueca. Para finalizar, adiciona um açúcar na superfície da panqueca. E com um objeto bem quente, caramelize esse açúcar, transformando em um brulee. Essa panqueca é deliciosa e você pode fazer de antemão para servir seus convidados com praticidade. Como eu falei antes, existem várias possibilidades de recheio. Então você também pode fazer um buffet, deixe as panquecas já todas prontas e coloque um buffet com algumas frutas, com alguns recheios doces, que daí cada um pode também preparar sua panqueca na hora e levar a churrasqueira para ser finalizada. E essa foi a minha panqueca com doce de leite, uma receita deliciosa e que está sempre no Içara em Brasa. Agora me resta experimentar, né? O caramelizadinho que a gente fez com a chapa quente vinda da churrasqueira. A minha panqueca está bem fofinha porque a gente utilizou o fermento na receita. Ela tem um sabor adocicado e um fundinho de baunilha, que é da essência que a gente colocou. O doce de leite traz todo o sabor dele e também tem o crocante da caramelização do açúcar que a gente pôs por cima. É com certeza uma receita simples, deliciosa e também tem o aspecto que você vai fazer no dia, vai surpreender esses convidados fazendo essa finalização. Espero que goste e que faça na sua casa. E essa foi a minha panqueca brûlée com doce de leite, uma receita deliciosa que você vai adorar. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e também fazer aquela foto bacana e postar no Instagram. Daí marca a gente, arroba pvdopote e arroba isarimbrasa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que gosta desse especial, todos os vídeos estão no card e que volte mais vezes para a gente celebrar bons momentos ao redor da churrasqueira. A vida em brasa é muito mais gostosa. Beijo do show, até a próxima. Tchau, tchau.